Mano, não deu nada, é que não é fácil, não tem café só, viu? Coisa na mão dela Vamos lá Vamos lá Tá joia então, pessoal? Tá joia Falou Tchau, tchau Bom, galera, vamos lá Coloquei já o quebrador do Passatão, testei na bancada O injetorzinho dele Não aguentou a pressão, não Na hora que eu comecei a acelerar forte Esse caninho aqui, ó Seu voando Eu tinha até limpado ele Que eu ia fazer uma solda, tá? Tinha limpado a superfície aqui E eu ia soldar com estânio Tá bom? Só que tem um problema Entrei em contato com o pessoal da Iguaçu Né? Que era o fabricante dessas peças da época E pra minha surpresa Eles tinham o injetor original Olha que maravilha Injetorzinho original da Iguaçu Injetorzinho Show de bola Bonitinho Certinho Maravilha Tá? Igualzinho O original Peças de qualidade A Iguaçu Durante muitas décadas Ela fabricou esse componente Hoje em dia Com a volta Dos Carros antigos Carburados Ela está Reativando Essa linha De peças De carros antigos Né? Então é muito importante isso A gente ter Condição Né? É que aqui eu tirei aqui Antes de mostrar pra vocês Igual Mas é a mesma peça Que essa peça aqui Fica pra dentro Tá bom? A gente ter condição De recorrer A uma peça nova Nos padrões antigos Né? Feita porque Quem fabricava Na época Não é por chinês Não é importada Não é nada Isso aqui era fabricado Na época Como reposição Dessa peça Então isso é muito legal Tá? O interesse Da Iguaçu De permanecer Com respeito Aos antigos mobilistas As pessoas Que querem manter Seu carro Em condições De uso Ideais Tá bom? Então esse injetor Aqui do Passat TS alemão A Iguaçu Está fabricando E vocês vão encontrar Com certeza Pra quem quiser saber Tá aqui Iguaçu Produtos fabricados No Brasil Com alta tecnologia Eles fabricam Uma linha De sensores Tal Né? Aqueles conjuntos De carcaça De válvula termostática Válvulas termostáticas Bicos injetores Combinados Que são aquelas peças Completas Né? Pra carros modernos E olha aqui Peças para carburador Então é só entrar www.iguassu.ind.br E vai ver lá No catálogo Online As peças Que eles fabricam Tá ok? Daqui um tempinho Vamos ver A gente talvez Faz um Que nem o ADG Fala um PDI Por dentro da indústria Só que A Baixil Carburadores Tá bom? Então é isso aí Aconselho Entra lá no site Da Iguaçu E bate um papo E aqui também tem Um telefone Que é Whatsapp Tá? Serviço de atendimento Também está aqui Então vamos Vamos focar aqui Tá? Serviço de atendimento Deles É o 11-4-2-2-3-6-3-6-0 Né? E aqui também Deve ser Nextel Né? E aqui 11-9-4-0-10-9-6-9-2 Tá? Entra lá Vê o catálogo E é isso aí Tá bom? Espero que vocês Acessem o site E vão Dar uma pesquisada Em tudo que a Iguaçu Fabrica Inclusive A Iguaçu não fabrica Só injetores Tem outras Componentes de carburador Também Aonde você deve Verificar no catálogo E pedir no lojista Porque se você Não for no lojista E pedir a peça E falar pra ele Olha, existe ainda O lojista Não vai ter pra te fornecer E aí tá o exemplo O injetor De um Carburador 32-35DIDTA Do Passat Solex Alemão Que a gente vai ter Oportunidade de colocar Um injetor novo Só que com qualidade De antigamente Beleza? Valeu então E vamos colocar Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Fui